E aí seus alienígenas, beleza? Wilson aqui, se bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal. E bom rapaziada, hoje eu vim aqui numa lenda muito sinistra. Veio eu, o Fernando Vulgo Alemão, o canal dele vai estar aí na descrição. André Vlog rapaziada. E o Rafa209. Pessoal, hoje a lenda que a gente vê aqui é muito cabulosa. Então mano, deixa muito like, se inscreve no nosso canal, a gente tá quase batendo 13 mil inscritos. E mano, se vocês quiserem doar algum dinheiro, doa aí se você estiver vendo essa estreia, beleza? Fico agradecido a cada um de vocês. E mano, essa lenda aqui como vocês podem ter visto no título, é a lenda do colecionador de pessoas, velho. O alemão sabe muito bem a história, velho. E ele descobriu a verdadeira história, ele conversou com familiares da região aqui, que já moraram ali. E mano, conforme a gente for gravando, ele vai estar falando aí, contando a história, beleza? Eu vou estar filmando com a GoPro pra vocês. E mano, vamos pro vídeo sem enrolação. Deixa o like, se inscreve no canal de todo mundo que tá aí na descrição, beleza? Então é nóis, valeu. Fiquem com o vídeo e fui! Vamos entrar nessa lenda nova, galera. Eu já tô... Bora, Rafael. Bora. Nós viemos daquela estrada lá, rapaziada. Sim, mas... Ó, a moto tá aqui, o carro também. E olha a lenda aí, ó. Olha isso, mano. Galera, ó, tem que ver que a minha foi a Isabelle. Manda um salve aí, velho. Salve! É nóis. Ó, tá o André aqui. Salve. Rafael, 12, 09. E o André. Galera, vamos chegar dentro dessa casa aqui, é sinistra, hein? Não! Com licença. Quer que eu vou pelo outro lado, alemão? Meu, na verdade, ó, é o seguinte, cuidado. Que tem... Aranha, bicho escorpião. Tem que pular por aqui. Aranha, entendo. Por aí? Dá pra ir por trás, será? Galera, eu vou falar pra vocês a realidade dessa lenda. A realidade dessa lenda... Eu conversei com a mulher ali do sítio, e ela falou pra mim, além daquele colecionador de pessoas que morava... Ai, vem cá, vem cá, vem cá. Além daquele colecionador de pessoas que morava aqui, a verdadeira história dessa casa aqui, ela foi abandonada, é que depois desse cara morou um tempo aqui, mas ele não aguentou também. Mesmo que ele colecionava os ossos, ele, sei lá, morreu, não sei o que aconteceu, pelo que o Luan Mendes fala na lenda dele, né? Mas a verdadeira história aqui, que o homem e a mulher que morava aqui morreram de acidente, voltando de Aparecida do Norte, de Jipe. Cabuloso, cara. Eu conheci uma mulher, e ela falou pra mim que é o sogro e a sogra dela, o pai e a mãe do marido dela. E quem sabe um dia eu também possa voltar lá e gravar esse depoimento dele, que ele contou a história pra mim certinho. Foi muito sinistra. E como ele se apegou demais nessa casa, dizia que ela ficou assombrada e nunca mais ninguém morou aqui. Licença, peço licença se tiver alguém aqui, com todo o respeito, a gente veio aqui só gravar um vídeo. Rapaziada, a nossa intenção aqui de vídeo não é destruir nada, não é mexer em nada. Nossa, cara, que cheiro estranho, alemão. Tá quente aqui, né, mano? Nossa, o tamanho do céu, meu Deus do céu, alemão, caixa de abelha. Aqui, ó, é uma colmeia aqui, ó. Tem um sapo ali, mano. Aqui, ó, essa aí é uma caixa de abelha de... Tá plantando abelha aí. Tá, é. Olha o sapo ali. Cuidado aí, rapaziada. Um sapo, né? Olha o abelha. É a abelha da... Aquela preta e amarela. Cuidado aí. Rapaziada, o chão tá podre. Sai daí, três quartos. Tem abelha. Ô, cheiro estranho, mano. É, irmão. Nossa, mano, que lugar eu esqueci aqui, mano. Mano, rapaziada, o cheiro tá muito forte. Entendeu? Olha o abelha da aranha. Vai, passa, passa, passa. Oi, senhor. Aranha. Oi, tia, tia. Oi, tia. Nossa senhora, velho. Cuidado, que ela pula, tá? É. Olha aqui, ó, mais aqui, rapaziada. Sai daí, mano. Sai daí. Olha bem o chão, tá? Meu Deus do céu, rapaziada. Olha isso. A gente tem que tomar cuidado, não questão de entidade e tal, mas de bicho. Não, tem que tá. Odeia a aranha. Tem que ter cor de aranha. Olha isso, rapaziada. Tamae dessa aranha aqui, ó. Ai, do céu. Deus do livre. Olha, ela... Ela tá andando ali, velho. Ela tá andando ali, velho. Nossa. Cuidado aí, rapaziada. Vamos sair fora daqui que essa abelha vai atacar a nós. Alemão, alemão. Alemão, fica tranquilo, mano. Fica calmo. É só manter a paciência, velho. Meu Deus do céu. Eu vi uma sombra aqui, cara. Vi uma sombra, mano. Corriu. As abelhas tá vindo, cara. Alemão, a gente não pode deixar a abelha atiçada, velho. Tá vindo? Tá vindo? Vamos vazar, vamos vazar. Rapaziada, as abelhas não querem deixar a gente vir. Pula, pula, pula. Rapaziada. Nossa, mano. Você viu o tamanho do sapo que tinha lá, mano? Mano, é alguma coisa falando pra gente não entrar nessa casa, velho. O alemão tá passando mal lá, mano. Picou, alemão? Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Ah, tá tudo aqui, ó. Você tá bem, mano? Tem abelha no mim, mano? Mano, você tem aqui. Nossa, tá cheio de abelha, mano. Rapaziada. Deixa eu ver os farol, deixa eu ver os farol, que é por causa do dentro da luz. Deixa eu ver os farol, que é por causa do dentro da luz. Deixa eu ver. Mano, ela me picou. Eu tô ouvindo elas tocando, velho. É o seguinte, velho. Vocês ficaram desesperados, não pode fazer isso. Não, mas tinha um monte, velho. Não. Ela já ia atacar. Não pode fazer isso, não pode. Nossa. Eu nem me mexi. Rapaziada do céu, o vídeo ficou louco. Deixa eu ligar aqui. Ela atacou o alemão por causa da lanterna dele. Saíram. Tá aqui. Desliga, desliga, desliga. Rapaziada, a gente não vai poder ligar a luz. Rapaziada, é o seguinte, mano. Vocês viram aí no vídeo, tá? A gente tentou gravar lá na casa. Não conseguimos, não obtivemos sucesso. E, mano, é alguma coisa que tava tentando impedir a gente de gravar lá no local. Alguma entidade deve ter se manifestado através das abelhas que estavam lá. Ou, talvez, também pode ter sido por causa da luz, né? E a gente não conseguimos finalizar o nosso vídeo, tá? Então, tô finalizando aqui pra vocês aqui na minha casa já. E, velho, graças a Deus, nenhuma abelha me picou. Picou o alemão só. Porque eles se desesperaram na hora, rapaziada. E não pode, de forma hipótese alguma, mano, se desesperar, manter desespero, sabe? E não pode fazer movimentos bruscos. Se não, elas vão começar a atacar. Depois que ataca uma, vai vir o cheiro da picada de uma. Vai passar a vir um monte, beleza? E, mano, não pode, de forma hipótese alguma, se vocês forem picados por uma abelha, sai longe, rapaziada. Só que não se desespera, tá? Mantenha calma, desliga as lanternas e tal. Fez igual a gente fez ali. E, velho, vou ficando com esse vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreve no nosso canal. Se vocês querem que a gente volte lá de novo, beleza? A gente vai voltar lá. Vamos tomar cuidado. Vamos levar, é... Uma... Uma... Acho que uma tocha, né? Pra manter as abelhas calmas. Pra gente não ser ferroado, né? E, mano, deixa o like. Se inscreve aí no nosso canal. Tamo junto, mano. Queria agradecer a cada um que tá se inscrevendo aí no canal, beleza? Então, mano, tô finalizando esse vídeo aqui. Só por causa que a gente não conseguiu finalizar lá, beleza? Então, deixa o like. Valeu, até o próximo vídeo. Ó, corre aqui nos últimos dois vídeos. Tá aparecendo aqui do lado, beleza? Então, vai lá. Valeu, falou e fui!